Lê, a gente é acostumado a ver então algumas bizarrices nessa micropigmentação capilar, umas coisas bem artificiais, bem feias. Isso é um trabalho mal feito ou foi a pessoa que deu azar? Foi geralmente um trabalho mal feito, um trabalho mal executado. Também pode acontecer devido ao cliente tomar muito sol na região, que é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, fazer uma proteção solar com protetor. Mas geralmente acontece por mais execução da técnica, ou às vezes utilizar técnicas de tatuagem que são mais profundas, numa camada mais profunda da pele que acaba causando esse efeito marmorizado, uma micropigmentação muito forte para o tom daquele fio de cabelo. Então cliquem no gostei, se inscrevam no canal que a gente vai falar aqui tudo sobre micropigmentação capilar. Vamos colocar aqui uns antes e depois o meu, por exemplo, que eu fiz com a Letícia e alguns de outros pacientes, de alunos meus. Tem um aluno meu, o Kleber, que teve um resultado muito maravilhoso. Enfim, vai aparecer aqui. Lê, então quer dizer que é diferente uma tatuagem de uma micropigmentação? Sim, é diferente. A micropigmentação é numa camada mais superficial da pele. A tatuagem é na hipoderme, na camada mais profunda da pele. Por isso que acaba ficando mais anos aí no couro cabeludo, quando feita essa tatuagem, né? E geralmente não sai de jeito nenhum. E como que é a formação de quem faz isso? Porque você é professora, você forma pessoas para fazer micropigmentação capilar. Inclusive eu vou deixar o contato da Letícia aqui, tá? Se você tem interesse de virar alguém da área ou passar com ela, assim como eu passei, os contatos vão estar aqui na descrição do vídeo. Como que é? Você é professora disso, mas precisa fazer um curso? Como que é? É uma faculdade? Sim, é um curso profissionalizante. Não precisa ter faculdade, tá? Não é uma graduação. Mas você tendo conhecimento, né? Por meio dessa formação, desse curso, você consegue trabalhar com esse procedimento tranquilamente, tendo uma boa formação. Bom, eu já fiz. Adorei o resultado. Muito obrigado. Mas explica para o pessoal como é que é feita a micropigmentação, assim, na prática. Sim. A micropigmentação, gente, ela é feita por meio de um equipamento específico que microagulha e o couro cabeludo, né? E também é utilizado em outros procedimentos de micropigmentação, de modo geral. Mas são microagulhas, similar ao diâmetro do bubo capilar, que a gente implanta no couro cabeludo, que dá esse aspecto de densidade. Basicamente, é um procedimento que é feito por meio da infusão de microagulhas. E para quem que ele é indicado? Ele é indicado para todo caso de calvície, de alopécia, para todo caso de falhas no couro cabeludo. Às vezes cicatrizes. Qualquer pessoa pode fazer. Homem, mulher, criança também, se tiver autorização dos pais. Que às vezes chegam casos também de que passou por câncer, né? Enfim. Então, qualquer tipo de caso de falha capilar, a gente consegue fazer. É, no meu caso, gente, eu tinha umas cicatrizes aqui de futebol, que eu tomei umas cabeçadas na vida e abriu. Um esporte muito tranquilo. E também eu aproveitei para cobrir um pouquinho mais aqui, fechar um pouquinho mais. E fiquei bem satisfeito. Lê, me fala, e se for loiro, moreno, grisalho, cabelo branco? Qualquer tipo de cabelo dá para fazer, gente. Assim, a micropigmentação, ao longo prazo, né? Ela vai se degradando, né? Numa escala de cinza. Então, esse tom de cinza, ele vai conforme ali a tonalidade que a gente utiliza do pigmento próprio para ficar próximo do tom do fio de cabelo do cliente. Então, por exemplo, um loiro claro vai ficar um tom de cinza mais clarinho. Que se camufla com o cabelo, tá? Não fica nada assim, é perceptível de você olhar e ver uma diferença nítida, grande de contraste, tá? Um cabelo que é castanho, da mesma forma, só que é um tom mais acima. E um cabelo preto também. Então, qualquer cor de cabelo, ruivo, dá para fazer. Ruivo também. A gente utiliza pigmentos quentes para poder aquecer o pigmento. E aí, conforme o tempo, a pessoa precisa só estar voltando para poder fazer manutenção para manter aquela cor ali fiel. Então, você analisa a cor da pessoa e busca uma tinta para ficar natural ali. Exatamente. Tudo influencia, né? Fototipo, o tom do fio, o tom que aquele fio reflete. Tudo isso influencia na hora da escolha do pigmento. Tem vários tipos de micropigmentação? Ou é um tipo só? Não, tem vários tipos, gente. A gente trabalha com a técnica de densidade, que é uma técnica que traz mais um efeito de sombra mesmo, sabe? Que é também a técnica que eu utilizei no Lê. Só que essa técnica de densidade, ela se divide em dois grupos, né? O do pontilismo, que é muito utilizado para fazer cabelo raspado, que é o que eu utilizei no Lê. E a técnica é para quem tem cabelo maior. Dentro disso, a gente também trabalha com nanofios. No caso de mulher, que tem algumas falhas nas entradas, a gente faz esses nanofios também para ajudar ali a camuflar. Então, são três técnicas de micropigmentação capilar. Tudo isso dentro do meu método, né? Só para enfatizar. Então, no meu caso, deu para cobrir a cicatriz. Então, uma cicatriz é possível cobrir, né? Fechar um pouquinho aqui da entrada é possível. Sim. Quem tem aquela coroa aqui em cima vazada? Todo caso. Se, por exemplo, tiver falha na região frontal, a gente reconstrói toda essa falha. Dá um desenho da linha. No caso, o Lê, a gente seguiu totalmente o natural que ele já tinha, né? Mas tem pessoas que já perdeu totalmente ali aquela linha. Então, a gente faz toda a marcação para poder reconstruir, né? Essa região que está mais falha, mais calva. Também entradas, entradas femininas. A gente trabalha com os nanofios que dão essa aparência, né? Você olhando de preenchimento e fica bem natural, bem sutil. Tem várias mulheres que fazem comigo também. Casos de falha na coroa, dá para a gente camuflar. Claro que tudo tem que ser muito avaliado, né, gente? Porque se você tem uma falha muito grande ali na coroa, aí precisa ver se realmente compensa você fazer uma técnica que vai deixar mais escura ou se compensa você raspar o cabelo para poder fazer o efeito raspado igual o do Lê, por exemplo. Então, tudo a gente avalia quando você entra em contato comigo, com a minha equipe. A gente avalia o seu caso e recomenda o que é o ideal de trabalhar ali na região. Em relação à dor, eu posso dizer para vocês, tá? Eu não senti dor nenhuma. Eu cheguei quase a cochilar, assim. Eu acho muito tranquilo. Porém, né, tem pessoas que sentem mais dor. Como que normalmente o pessoal é em relação à dor? Assim, a sensibilidade varia muito de cada pessoa, né? Eu enfatizo sempre que a maioria dos meus pacientes, eles fazem tranquilamente sem anestésico. Alguns, eles sentem um desconforto maior, mas aguentam tranquilo. E outros já sentem um pouquinho mais de desconforto. Aí a gente usa o anestésico, né? E esse anestésico é cobrado à parte se você sentir a necessidade. Aí a gente passa o anestésico e dá uma boa amenizada ali na sensibilidade, na dor que você pode acabar sentindo. E qual é o valor? Quanto tempo demora para fazer? Quantas sessões? O valor, gente, depende muito do seu caso, né? Do tamanho da falha, que a gente sempre avalia isso. O tamanho da falha e o tempo que vai levar para a gente fazer aquele procedimento. Mas em média aí de R$1.500,00, R$2.000,00, podendo chegar aí até R$4.000,00, dependendo do tamanho da falha. Quanto maior a área, maior o valor. Mais ou menos uns R$2.000,00 é algo assim, dia a dia seu. Isso, mais ou menos isso. Mas isso tá falando do tratamento completo, ou de cada sessão? Não, não. Isso eu falo tratamento completo, fechado, né? Que é o mínimo recomendado das três sessões que a gente indica. Tá, precisa fazer três sessões. Isso, sempre é o mínimo fazer três sessões, tá? Tem gente que fecha para poder fazer pagando a sessão avulsa, unitária. Aí o valor da sessão avulsa é um pouquinho maior. Você fechando o pacote do mínimo das três, sai um valor mais em conta. Mas é sempre esse mínimo. Tem casos que precisam fazer mais sessões devido à aderência do pigmento. Mas isso varia muito de pele para pele. É, o meu foram três sessões, tá, pessoal? E as sessões, normalmente, do meu durou aí por volta de duas a três horas. É, foi umas duas horas e meia. E o meu durou mais ou menos umas duas a três horas cada uma dessas sessões. E é legal isso, porque um medo que eu tinha era, poxa, e se ficar artificial? Com a Lefazena não fica, porque ela domina, né? Mas a gente sempre tem esse medo. Então, ela vem aprofundando a tinta aos poucos. Então, ela faz a primeira. Pô, gostou? Legal. Segunda, marca mais aquilo. É, não é nem tanto aprofundando, é mais assim, a gente vai criando camadas, né? Então, vai trabalhando camada sobre camada ali desse pigmento na região que tem mais falha. Quanto mais falha, mais camadas a gente tem que trabalhar em cima. Quanto menos falhas, é mais tranquilo de ir preenchendo. Tem gente que sente, assim, já uma diferença, assim, grande com uma, com duas sessões. Mas a maioria, assim, a média é com as três sessões que já sente, assim, uma grande diferença. E essas sessões, Lê? Eu faço as três seguidas? Quanto tempo demora entre cada sessão? Cada sessão é o tempo previsto pra você tá retornando, né? Fez a primeira, demora ali em torno de 20, 30 dias pra você voltar e fazer a segunda. Ah, posso levar mais tempo pra voltar? Pode, mas você vai demorar mais pra concluir com o tratamento. Então, recomendado é voltar em torno aí de 20 a 30 dias. Isso dá pela cicatrização? Isso, devido à cicatrização. Então, o tempo de cicatrização daquele pigmento no couro cabeludo demora esse prazo. Tá, depois fica dolorido? Porque na hora a gente entendeu que tem uma dorzinha tolerável, tudo. Mas e nos próximos dias? Não, não. Nos próximos dias, geralmente, você não sente sensibilidade, tá? A não ser que a sua pele seja muito, muito, muito sensível. Que é bem difícil, tá, gente? Geralmente, a sensibilidade maior, se você tem, né? É mais no primeiro dia, no segundo dia, no máximo. Tá, sangra muito, né? Não, depende muito do organismo da pessoa, né? Por exemplo, o diabético precisa estar controlado justamente por conta do sangramento. Mas não é todas as peles que acabam sangrando. A maioria sai só uma linfazinha e é bem tranquilo. Tá, é. Pra vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Ela falou que eu sou... O dele nem sangrou, né? O seu nem sangrou. O meu não sangrou nada, não fez casquinha. Não fiquei dolorido. Em poucos dias eu já tava 100% recuperado. Minha recuperação é boa, né? Sim. A cicatrização do Lê é muito rápida, muito rápida. Mas vamos entender aí que mais ou menos a cada três semanas, então, a gente pode voltar pra fazer a próxima sessão. Tem que fazer um preparo, por exemplo, ah, vou vir fazer a sessão hoje. Tenho que fazer exame, tenho que fazer algum tipo de preparo? Assim, de modo geral, se você não tá passando por nenhum tipo de tratamento de doença, por exemplo, tratamento oncológico, se não tiver grávida, né? Você só precisa comparecer na sessão com o corte de cabelo que você usa, do jeito que você quer usar ali a altura do seu cabelo, e vir com o cabelo lavado. Basicamente isso. Tem alguns cuidados, né, pra quem tem o hábito de pintar o cabelo, né, devido ao cabelo branco, enfim, que eu peço pra poder pintar ali no mínimo uns 10, 15 dias antes pra poder ficar ok e o couro não ficar pigmentado no dia que a gente for fazer a micropigmentação, pra gente conseguir visualizar bem a região. Quanto tempo vai durar essa micro? O prazo de duração, ele varia muito de pele pra pele, mas a média que a gente fala é dois anos. Só que tem cliente que às vezes precisa, durante o período de um ano, voltar pra poder fazer um retoque, ou depois de um ano e meio, depende muito, gente, da pele e dos cuidados do cliente. Porque, por exemplo, se você tomar muito sol, provavelmente a sua micropigmentação vai clarear mais rápido e também, em alguns pontos, às vezes, pode acontecer. acontecer da cor, não ficar uniforme. Então, tem que ter todo um cuidado pra você estar protegendo ali a região. E quais cuidados são esses, Lê? Usar protetor solar. Eu recomendo você usar protetor solar no dia a dia, quando você for se expor muito ao sol, tá? Por exemplo, vou pra praia usar o protetor solar. É mais esses cuidados mesmo e também, né? Fazer ali uma consulta com o dermatologista, ou tratar da patologia do seu couro cabeludo. Se é um cabelo oleoso, tem que estar tratando. Porque a oleosidade também influencia nessa duração aí, ao longo prazo. Tem que usar algum shampoo especial, um creme, um padrão? É, após a sessão, você usa um shampoo neutro, né? Mas, ao longo prazo, eu como terapeuta capilar também, né? Além de micropigmentadora e professora de micropigmentação, também sou terapeuta. Então, aqui a gente também trata do couro cabeludo, indica aí alguns produtos pra poder tá auxiliando no controle de oleosidade, na hidratação do cabelo. Tudo ali que o seu cabelo precisa e que eu mesma consigo ali avaliar. Mas, se você passa no dermatologista, é o shampoo que você vai usar ali com o seu dermatologista, ao longo prazo. É só, o shampoo próprio é só nas primeiras semanas aí da cicatrização. A gente vê também umas coisas na internet, que conforme vai clareando, né? Tipo, ah, fiz um negócio preto, meu cabelo é preto. Ele vai esverdeando, que aí fica uma coisa meio estranha. Isso pode acontecer? Não, não. A não ser que você faça aquilo que eu falei, né? De ficar tomando sol na região em cima e não usar o protetor solar. Tomar muito sol intenso. Aí sim, isso pode acontecer, mas geralmente não é um verde igual dessas fotos que a gente vê. Esses verdes aí, forte, intenso, é realmente quando aprofunda o pigmento na pele, que é a tatuagem. Pode ficar até azul, gente. Não é só verde, né? Azul também. Você consegue garantir, né, que vai ficar natural? Ou com o risco de vir aqui e fazer e ficar artificial? Consigo. A naturalidade a gente garante. Claro que dentro daquilo que você busca, né? Eu tenho clientes que fazem, por exemplo, na coroa e tem o cabelo bem preto. E eles querem que faça bem escuro. Aí, nesse caso, a gente faz, mas, por exemplo, se o cliente, ao longo prazo, for perdendo o cabelo, corre o risco daquela micropigmentação ali, escura, ficar desuniforme com as outras falhas que forem surgindo do cabelo. Então, eu sempre indico, tratar do cabelo, pra que não tenha uma queda exacerbada, enfim, pra micropigmentação ficar natural e, ao longo prazo, também, clareando com naturalidade. Quais são os riscos que a gente tem fazendo? O risco maior é se você tem a pele muito oleosa, tá? Esse é o risco maior. Mas, se você tratar do seu cabelo, controlar isso, você não tem tanto o risco do pigmento não fixar. Basicamente, esse é o risco. Mas, de resto, não. Se a pessoa tiver a pele oleosa, o que pode acontecer é não pegar. Exatamente. Mas não é que vai cair a cabeça do cara. Não, 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 não. Não cai o cabelo, não prejudica o cabelo, nada disso. Porque, às vezes, as pessoas associam, né? Ai, vai prejudicar o meu cabelo, pode não crescer. Tem gente que tem dúvida também sobre o transplante capilar. Vou fazer? Posso fazer transplante depois? Pode, normal. Não tem nenhum problema. É só esperar a cicatrização, já pode fazer o que você quiser. Dá pra fazer, então, outros tratamentos em associação a isso? Tipo, ah, eu faço micro-agulhamento pra melhorar. Posso continuar fazendo? O micro-agulhamento, eu sempre peço pra poder esperar, né? Pra você poder fazer. Ou você faz o micro-agulhamento antes, ou você faz o micro-agulhamento depois da micropigmentação. Fazer durante, eu posso? Pode, mas você vai ter que esperar o prazo aí de 30 dias. Então, 30 dias da sessão da micro, 30 dias do micro-agulhamento. 30 dias da sessão da micro. Isso é ruim, entende? Você acaba não terminando com o tratamento da micro logo. Consequentemente, você também não vai ver resultado logo. Então, eu sempre aconselho. Ou faz antes de fazer a micro, ou faz após. Mas depois que você fez, pode fazer tratamentos capilares, aminoxidil. Pode, pode fazer. Depois de 30 dias, você já pode fazer. Pode aplicar o aminoxidil. Pode aplicar o aminoxidil, tranquilo. Bom, você já atendeu muita gente. Você tem ideia de quantos você já fez, assim, na sua vida? Ah, isso com certeza eu tenho. Foram mais de 3 mil pacientes atendidos. Legal. Desses 3 mil, seja honesta. Eu sei que você é sempre, mas, enfim, só pra enfatizar. Você já viu arrependimentos? O pessoal mandou tirar? Dá pra tirar? O que que acontece? Eu nunca vi arrependimento de querer remover, tá? O que eu já vi foi igual eu falei de caso, por exemplo, de cliente que tem pele oleosa. De acabar tendo que fazer mais sessões do que o recomendado pra conseguir ter um resultado satisfatório. Eu achei importante isso, tá, pessoal? Porque, como eu falei, a cada sessão vai vindo devagarinho. Então, eu tinha medo de chegar aqui e ficar difícil, até porque eu gravo vídeo. Então, eu seria julgado, e seria muito julgado, fortemente. Mas como é um processo devagar, então você fala, aqui tá bom. Então, realmente eu acredito que não tenha arrependimento, porque é uma coisa que vai avançando aos poucos. Mas, de qualquer forma, Lê, se eu quiser retirar, existe a possibilidade? Tem, tem a possibilidade. Dá pra você fazer remoção a laser, né? Mas a maioria das pessoas, quando faz, não quer que retire logo, né? A não ser que seja aí a longo prazo, depois de uns dois anos. Aí pode ficar com alguns resquícios e você fazer o laser ali em cima pra poder tirar. E pra quem já é careca, Lê? Cara, não tem nada. Dá pra fazer alguma coisa ainda? Dá, dá pra fazer. A gente pode fazer em tudo, inclusive no pezinho, né? Fazer a micropigmentação pra dar uma definição ali, como se tivesse acabado de cortar o cabelo, né? E dá pra gente reconstruir toda a linha frontal, fazer o desenho. Geralmente, eu peço pros clientes já trazerem ali, pegar na internet foto de homem, né? Ou alguma foto do meu Instagram mesmo, pra mostrar a inspiração do que ele tá buscando, qual que é o padrão de beleza dele, né? Porque todo mundo tem alguém que a gente olha e fala, nossa, que bonito, quero teu cabelo assim. Então, se puder trazer uma inspiração, ótimo, que a gente trabalhe em cima disso dentro do seu caso, né? Da sua cabeça, do formato da sua cabeça, o que dá pra fazer. Fazendo isso, a gente também delimita ali, né? As medidas exatas do seu cabelo, da linha, né? Da testa, pra poder ver o que fica harmônico. Então, tudo é recomendado, indicado, da maneira que ficar melhor pra sua beleza, pro formato da sua cabeça. Pra ficar natural. Exatamente, pra ficar natural. Tem gente que gosta de algo, assim, mais marcadinho, tem gente que gosta de uma linha frontal, né? Que é a hairline, a soft hairline, né? Que é uma linha bem suave. Então, tudo vai variar ali do seu gosto. Pessoal, então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui nos comentários fixado o link para o Instagram dela e o link para o WhatsApp. Se vocês tiverem qualquer dúvida, precisar de avaliação, pode clicar lá, vai abrir direto no WhatsApp, manda foto, manda pergunta e coloca pra seguir ela e dá uma olhadinha ali nos antes e depois também, certo? Eu vou deixar a indicação desse vídeo agora aqui, que é sobre o minoxidil, né? Que eu acho que tem tudo a ver aqui com esse cuidado capilar. Então, dê uma olhadinha. Será que funciona? Não funciona? Faz mal? Não faz mal? Enfim, eu expliquei completo sobre o minoxidil. Então, clique aqui.